Conselheiros da saúde se reuniram no auditório da secretaria para discutir a proposta de humanização do Sistema Único de Saúde, o SUS. 36 representantes de bairro debateram a iniciativa, tida como um dos principais desafios da secretaria municipal. Quem explica melhor o tema é a secretária de saúde, Marildes Ferreira. Primeiramente, tratar bem o cidadão, tratar bem o usuário do SUS. Então, nessa roda de conversa que nós vamos estabelecer hoje, é entender qual é a relação da própria comunidade com os nossos colaboradores que estão dentro das unidades de saúde. Como é que se tem tratado o usuário do SUS? Como que é esse olhar? Como que é esse olho a olho? O que é essa dispensação de tempo, de conversa, de olhar, de tocar o cidadão onde ele se sinta acolhido? Na verdade, humanização do SUS significa acolher bem o cidadão. Para a secretária, o desafio maior em implantar a humanização está na convicção dos servidores de que as unidades de saúde do município necessitam de novo método, que prevê atendimento diferenciado e tratamento de mais proximidade com os pacientes. Ela nega, porém, que exista rejeição à atual gestão frente à secretaria. Nem vejo essa análise. Às vezes, nós, sempre quando se muda de gestão, todos nós, eu digo por mim mesmo que sou servidora de carreira, a gente fica apreensivo com todas as mudanças. Toda mudança nos provoca inquietude. Então, isso é natural que nós, como servidores, nos sentimos, assim, numa troca de gestão inquietos. Mas, eu sempre acredito que em cada ser humano, em cada servidor, em cada cidadão, existe um coração bondoso, existe uma consciência profissional e ética que nos coloca, acima de tudo, para exercer a nossa profissão, que é cuidar daqueles que necessitam ser cuidados na área da saúde. Este é o primeiro encontro dos conselheiros da saúde no auditório da secretaria e serve como um balanço sobre as atividades da secretária frente à pasta. Segundo informações passadas pela secretária de saúde, Marildes Ferreira, ela espera que, até o final deste ano de 2014, a humanização no serviço da saúde esteja 100% adequada, de acordo com as propostas previstas pelo plano de governo do Executivo Municipal. Eu acredito nisso. Eu confio muito na nossa equipe. Nós temos uma equipe muito boa de trabalho. E, assim, à medida que uns vão aderindo, aqueles que têm resistência também não conseguem ficar de fora. Então, a gente vai trazendo, através do diálogo, através de uma boa conversa, através da postura daqueles que estão à frente da secretaria, mostrando como é que as coisas devem ser, as pessoas também vão quebrando suas resistências.